A seguir, programa Clique Noite, oferecimento Porto Seguro. E o Clique Noite está aqui hoje no Grupo Alca, na Delano da Rua das Figueiras. Estamos na gravação da segunda edição do Chefe Delano, hoje com a Mirna Tanaka. A arquiteta, você inclusive já viu nos últimos programas tudo o que foi feito, o Prato Camina preparou, com muito carinho, para você de casa preparar também a receita e para os convidados que a gente conversa a partir de hoje aqui no Clique Noite. Porque tem convidados, mas eu quero aproveitar para conversar com o Adriano Alves, o Adriano que é proprietário do Yamato, culinária japonesa, que foi o restaurante que nos ajudou e muito. Sem este homem, sem o Júnior, que está junto com ele aqui hoje, a gente praticamente não conseguiria fazer. Porque vocês trouxeram todos os ingredientes verdadeiramente orientais, né, Adriano? Isso mesmo. Obrigado pelo teu carinho, viu? Isso, obrigado a vocês pelo convite, para nós foi um prazer, né? Obrigado. A possibilidade de estarmos juntos e divulgar essa culinária tão específica, né, com cuidados próprios, né, e essa riqueza que ela traz. E tem mesmo, né, todo o cuidado no corte, no tamanho, quer dizer, toda essa cultura oriental que a gente sabe que existe, quando a gente se depara com o processo de produção de um prato, a gente vê que tudo isso são detalhes que realmente mexem com a qualidade do produto final, né? Esse é o diferencial, né? A culinária japonesa é muito rica por causa dos detalhes. A Mirna, né, durante o programa, ela apresentou muito bem isso, né, os detalhes da apresentação. Então, ó, desde a coxão, os cortes, tudo, né, todos os detalhes são levados em consideração mesmo. Por isso essa riqueza que é a culinária japonesa. E ela está aprovada como chefe? Olha, ela me surpreendeu, ficou uma delícia o prato dela. De verdade, ficou muito bom. Se ela quiser ter uma vaguinha lá numa das unidades do teu restaurante. Eu já falo que ela é minha arquiteta preferida, né? Agora eu vou dizer também que é a minha chefe de cozinha preferida. A Mirna é uma parceira sua também nos restaurantes, né? Isso, a gente tem, desde quando nós nos conhecemos, é que ela decorou o meu apartamento. Posterior a isso, começamos a ter esse contato mais próximo dela, vem no restaurante, muitas vezes na semana, tudo, né? E tem esse contato mais próximo mesmo. Então, ela já é uma especificadora que já trabalha com vocês, então? Isso, na verdade, eu digo mais como cliente mesmo, próxima da gente mesmo, assim, né? Então, criou essa relação de amizade, né? Esse vínculo mesmo. Agora, tem um detalhe de bastidores. A Mirna mandou pra nós uma foto dela treinando lá no teu restaurante. Aqui é coisa séria, né? Ela se preocupou ontem, né? Coisa toda de bastidor. A preocupação foi que realmente ela tivesse já, tivesse essa noção de testar antes pra ver como ficaria. E ela teve esse cuidado, a preocupação de trazer o melhor pra vocês, né? Carinho, né? É, o carinho de realmente ver. Então, ela teve na casa, um outro chefe de cozinha, né? Testando tudo direitinho pra trazer aqui o mais próximo, né? Daquilo que ela pensou em fazer, né? Que ficou ótimo. É uma forma de agradecimento também da Mirna com a própria Delano, o Grupo Alca, né? Que faz esse reconhecimento aos profissionais com o chefe Delano. Conhecia aqui a unidade, a loja, a nova loja Delano? Não, não conhecia. A gente trabalha domingo a domingo, todos os dias. Então, muitas vezes, a gente passa e não percebeu. Mas é nova essa unidade, né? Então, ficou linda, linda, linda mesmo. Linda, linda, alto padrão mesmo. E como é que está o restaurante? São três, né? São três unidades. Eu tenho aqui em Santo André duas unidades. Uma aqui próxima, que é no bairro Jardim. A outra fica na próxima Avenida Portugal. Onde é? Bairro Jardim, que rua? É a Rua das Palmeiras, 421. Nas Palmeiras. E nós temos na Rua Gonçalo Fernandes, 216, no Jardim Bela Vista, né? Que é uma perpendicular da Avenida Portugal. Outro ano, inclusive, da TV Mais, da NET, sim. Isso, da Central da NET, né? E outra na Avenida Goiás e São Caetano. Na Goiás, também próximo a Delano e São Caetano, do Grupo Alca. Também fica na Goiás. Ah, maravilha. Então, fica próximo da Praça da Bíblia, mais bonito da Avenida Goiás mesmo. Ah, que bacana. E os três restaurantes, bem obrigado. Estamos lutando, né? A culinária japonesa, esse ano, a gente teve algumas dificuldades, né? Devido à falta de produto, mas lutando, porque assim... O alto custo da alimentação, né? Aumentou muito o preço. Muito alto, mas mesmo assim, o que a gente preza, assim como o Grupo Delano aqui colocou, acima de tudo é a qualidade e a garantia dos produtos. Então, da mesma forma, mesmo com essa crise, preços altíssimos, os padrões de qualidade, os produtos de altíssima qualidade continuam da mesma forma. Então, estamos lutando, como todo ramo, né? Sim. Lutando para continuar. Como todo brasileiro. Lutando sem parar. Agora, como caiu no gosto do brasileiro a comida oriental, a comida japonesa, né? Popularizou bastante mesmo, né? De uns anos para cá, popularizou muito. Então, até as pessoas que... Ah, eu não gosto muito de peixe cru. Mas descobriram que... Desculpa, que a culinária japonesa não é só peixe cru. Tem uma variedade imensa. Por exemplo, nós trabalhamos com mais de 120 itens. Então, é muita coisa. Então, quando o cliente chega... Tem para todos os gostos. O que acabou brasileirando também é a culinária japonesa, né? Sim, sim. Que faz parte, né? Que faz parte. Quero agradecer muito o seu carinho. Mais uma vez, sempre lembrar que a ajuda do Yamato, do Adriano, do restaurante, foi muito importante para a gente poder hoje fazer um prato efetivamente oriental. Com os ingredientes, com os cortes, com os temperos realmente orientais, para que a gente pudesse levar para os nossos convidados e para você de casa, como realmente é feito o prato sukiyaki japonês e que tem lá no teu restaurante? Nós trabalhamos ele um pouquinho mais... Ela trouxe ela mais para a parte japonesa mesmo. Nós trabalhamos mais com o yakisoba. Ah, ok. Que a ferramenta mesmo, os produtos são os mesmos. O que modo é a forma de servir. A forma de servir que tem toda essa cultura japonesa. Mas é muito parecido, é muito próximo mesmo. Obrigado pela tocaria, tá bom? Obrigado a vocês. Obrigado de coração. A gente está com o Adriano Alves de Amato, culinária japonesa, que faz parte hoje, ajudou a gente muito na segunda gravação do chefe de lano hoje, com a arquiteta Mirna Tanaka. Leva um abraço carinhoso a todos os restaurantes, tá bom? Obrigado. Obrigado. Fundação do ABC e São Bernardo. Parceria que faz história na saúde pública. Parabéns São Bernardo do Campo, 463 anos. Fundação do ABC. Deixa o ogro em casa. Você ajuda o trânsito, evita multas e ganha desconto no seguro. Zero ponto na carteira. 7% de desconto no seguro. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil. Que ele ali não é seu pai. Não, claro que não. Empório das Noivas, o primeiro e maior shopping permanente para casamentos e festas do Brasil. Tudo em um só lugar, com muita praticidade, conforto e ótimos preços. Venha nos visitar na Rua Amazonas, no centro de São Caetano do Sul. Mais informações, Empório das Noivas. A incorporadora Patriani lança o Sky Patriani, a torre mais alta da cidade. Apartamentos de 83 metros quadrados, com duas suítes, ampla sala de estar, varanda gourmet, lavanderia separada da cozinha e duas vagas de garagem. A união entre uma planta inteligente e um lazer diferenciado, como pisse de cooker e horta individual. Visite o modelo decorado na Rua Professor Licínio 181 Vila Scarpelli, Santo André. Conheça o Sky Patriani, o empreendimento à sua altura. Olá, sou o Ícara Cardoso, presidente do Grupo Alca, maior revendedor de imóveis de lano do Brasil. Do Grupo Alca, são mais de 350 profissionais preparados para realizar o seu sonho, fazer toda a consultoria e atender exatamente as suas necessidades. Aqui, você rastreia todas as etapas do projeto através de um painel online do cliente. Entregamos em apenas 32 dias corridos e mais um ano de garantia estendida. Venha nos visitar em uma de nossas 5 lojas. O que conecta você aos seus desafios? O que transforma seus projetos? Você sabe que pode ir além. Seja qual for o seu desafio, nós temos a solução. Cloud Computing LocalWeb, a partir de 2 centavos a hora. LocalWeb, conectados com os seus desafios. O Clique Noite, hoje aqui no Centro Empresarial, a gente acompanha o evento da Azul Seguros, que faz parte do Grupo Porto Seguro, Itaú Seguros e Azul Seguros. Ao meu lado, Felipe Milagres. Dizem que esse homem faz cada milagre que vocês não têm ideia, né, Felipe? Bom dia. Felipe Milagres, diretor da Azul Seguros, Gilberto Ferreira, gerente da sucursal Porto Seguro ABC. Hoje, apresentação do Seguro Alto Leve, mais uma modalidade da Azul Seguros, para quem quer ter um seguro bacana, com qualidade, gastando um pouco menos, Felipe. Essa é a melhor notícia que a gente poderia dar. Bom dia. Conte para a gente. Vamos apresentar o Seguro Alto Leve da Azul. Isso. Lançamos hoje o Seguro Alto Leve aqui no ABC. A proposta é para quem não tem seguro, quem busca coberturas essenciais, obviamente com um preço que caiba no orçamento e uma forma de pagar que caiba no orçamento mensal. Você ouve muito dos clientes falando, eu sempre quero ter um seguro. O cliente percebe a necessidade de ter proteção, mas, às vezes, não pode pagar. Então, ele vem com uma proposta de, assim, ok, a partir do que você pode pagar, o que você pode ter de cobertura, como você pode sair de nenhuma cobertura para uma situação de conforto, de proteção. E aí, quando a gente fala desses itens de cobertura, o que seriam esses itens? Para que os nossos telespectadores, que não têm ainda o seguro, possam buscar Alto Leve da Azul. Isso. Ele é um produto tradicional, onde você tem as coberturas mais limitadas para ter um valor menor. Mas, então, ele tem roubo e furto, colisão total e parcial, alargamento, incêndio. Você pode contratar coberturas contra terceiros, você pode contratar danos estéticos. E vem também com guincho, 24 horas, de 200 quilômetros, com até três utilizações. Então, ele tem um perfil que protege e dá toda a conveniência, toda a proteção de emergência para o cliente. Gilberto, bom dia. É um seguro bem completo. Sim, bom dia, Edmir. Bom dia a você, bom dia ao público, bom dia a todos os corretores do grande ABC. Eu queria, primeiramente, agradecer a presença do Felipe, que é o responsável pela Azul. E ele já falou tudo. Ele já sintetizou bastante a questão do produto Azul Leve, que é um produto específico para aquelas pessoas que não têm seguro. Então, você, corretor de seguros, ofereça para o seu cliente que não tem seguro. Esse é um produto específico para você, diferentemente do produto tradicional. Ele tem, como o Felipe comentou, um produto específico com algumas coberturas limitadas. São coberturas essenciais, muito interessante esse novo modelo de negócios da Azul. Muito bacana. Quem já tem e quer migrar por situação econômica, por desemprego, enfim, não quer perder o seguro, porque sabe da importância de ter um seguro e necessita, por algum motivo, migrar para o seguro Alto Leve. Isso é possível ou é uma modalidade apenas para quem não tem seguro? A proposta é para quem não tem seguro. Apesar de ser um seguro que tem um profissional mais competitivo, ele não tem perda de qualidade. A qualidade é a mesma qualidade que nós temos no produto tradicional. E a proposta é trazer novos clientes. Já o tradicional, que tem a preocupação da renovação, como você colocou muito bem, ele tem outras ações, outras oportunidades e outras facilidades para que mantenha esse cliente segurado. Mas é um caminho à parte. Para o nosso público, para os corretores que já estão interessados nessa nova modalidade Alto Leve da Azul, a diferença do modelo mais completo para esse novo modelo é muito grande, Felipe? Não, na verdade... Serviços, eu digo, né? De itens oferecidos. Ah, você num produto completo, você pode comprar novas coberturas que não estão ali. Você pode comprar vidros, esse produto não tem, é um produto mais essencial. Você pode comprar, por exemplo, um carro reserva, num produto tradicional, nesse não tem. A proposta desse... Incrementando o teu seguro, adicionando serviço. Por isso que é importante, como ele falou, é importante não é que a gente troque. Alguém que já está custando uma cobertura completa, já tem toda a proteção do seu patrimônio... Acostumado com o que é bom, né? Para um produto mais enxuto, que depois ele fala assim, poxa, mas eu perdi. A proposta é, você não tem seguro, você tem um patrimônio. A gente sabe a dificuldade que é você conseguir conquistar um patrimônio, tem o risco de perder esse patrimônio? Isso não pode acontecer. Então ele vem cobrir. E, para você ter uma ideia, 70% dos veículos que circulam hoje no Brasil não tem seguro. Não tem seguro. Então quando você oferece um produto desse, além de você proteger esse cara que tem seguro, você também protege o mercado como um todo. Qual o risco de uma pessoa que não tem seguro bater no seu veículo? Com esse número é enorme. Com esse número é enorme. Então você fazendo isso, você evolui o mercado como um todo, gera oportunidade de venda para o corretor e gera proteção para o segurado. Então é um ciclo virtuoso. Todo mundo se beneficia de um produto mais enxuto, um produto que atende. No futuro, você percebe que você tem condição para ter um produto mais completo. É importante você ter uma cobertura mais completa? Tranquilamente você migra para um produto que tem tudo isso que eu te falei e até um pouco mais se o cliente desejar. Como é que está Porto? A gente não pode perder a oportunidade de falar da nossa também querida Porto Seguro. Porto está bem. Fechamos aí uns semestres com um belo resultado. Inovações em produtos. Nós temos novos produtos como o Health for Pet, desconto no cartão para os produtos da Porto Seguro, principalmente os produtos automóveis. Você conhece muito bem, né? Estamos aqui para atender todos os corretores e todos os clientes. Muito bacana do grupo Porto Seguro, que está sempre preocupando em inovar, seja na Azul, seja na Itaú, seja na Porto, isso que é muito interessante. Felipe, Gilberto, obrigado pelo carinho, parabéns pelo evento. Sucesso e atenção corretores. Procurem a Azul, procurem a Porto, procurem também a Itaú Seguro. Parabéns, obrigado. A incorporadora Patriani lança o Sky Patriani, a torre mais alta da cidade. Apartamentos de 83 metros quadrados, com duas suítes, ampla sala de estar, varanda gourmet, lavanderia separada da cozinha e duas vagas de garagem. A união entre uma planta inteligente e um lazer diferenciado, como pisse de púquer e horta individual. Visite o modelo decorado na rua Professor Licínio 181 Vires Carpelli, Santo André. Conheça o Sky Patriani, o empreendimento à sua altura. O que conecta você aos seus desafios? O que transforma seus projetos? Você sabe que pode ir além. Seja qual for seu desafio, nós temos a solução. Hospedagem LocalWeb, a partir de R$ 14,90 por mês. LocalWeb, conectados com seus desafios. Olá, sou o Ícara Cardoso, presidente do Grupo Alca, maior revendedor de imóveis delano do Brasil. No Grupo Alca, são mais de 350 profissionais preparados para realizar o seu sonho, fazer toda a consultoria e atender exatamente as suas necessidades. Aqui, você rastreia todas as etapas do projeto através de um painel online do cliente. Entregamos em apenas 32 dias corridos e mais um ano de garantia estendida. Venha nos visitar em uma de nossas cinco lojas. Fundação do ABC e São Bernardo Parceria que faz história na saúde pública Parabéns, São Bernardo do Campo 463 anos Fundação do ABC Empório das Noivas Empório das Noivas O primeiro e maior shopping permanente para casamentos e festas do Brasil Tudo em um só lugar, com muita praticidade, conforto e ótimos preços Venha nos visitar na Rua Amazonas, no centro de São Caetano do Sul Mais informações, Empório das Noivas E o Clique Noite hoje aqui em São Bernardo A gente acompanha com muita alegria a inauguração da loja infantil Nininina e da NN Team Nininina que já é uma loja que já tem há sete anos e a partir de agora acopla também o Lá do Team Vem junto porque o pessoal mais novo, né doutor Carlos Alberto, agora já vai crescendo Doutor Carlos Alberto, um dos proprietários junto com a Vanessa, o casal proprietário aqui da loja Que também é proprietário da Rínica Pró Saúde, que é o assunto que eu quero falar Mas primeiro a gente não pode deixar e abordar sobre a loja Um sucesso total Fantástico, é uma loja grande, muito bem montada, muito bem disposta os produtos Muito bem separadinho, vocês tiveram uma preocupação cirúrgica Cirúrgica, isso, do ponto de vista médico, boa noite Do ponto de vista médico a loja foi realmente cirúrgica Incrível Sim, o objetivo nosso com a loja aqui é ter um custo-benefício muito bom Entendeu? Então ter marcas boas e fazer com que o cliente tenha um custo, um preço muito bom E com isso ele indica uma série de outros clientes para que possam vir para cá e conhecer a loja E já vem com o DNA de vocês? Porque a questão médica tem esse DNA de carinho, né? De saúde Porque a loja estava junto da Clínica Pró Saúde, né? Isso, isso, a loja começou junto com a clínica Então a loja começou pequena e a clínica também era pequena E aí começou a ter um volume de pacientes muito grande que tinham interesse pela loja E a mesma coisa da loja, muitos clientes da loja acabaram conhecendo a clínica Ficavam um ao lado do outro E com isso as duas empresas acabaram crescendo bastante É porque o doutor Carlos falou para mim que, além da inauguração que nós estamos Que a Pró Saúde também já começa um processo de expansão Sim, de expansão Porque como a loja expandiu para cá, ficou espaço lá na clínica que era da loja E com isso a gente está expandindo um pouco mais a clínica também Isso é ótimo, né? São ótimas notícias para a economia da região de São Bernardo Que é uma cidade queridíssima de todo mundo Sem dúvida nenhuma Nós temos hoje uma equipe trabalhando com a gente muito boa Uma equipe de atendimento muito boa, uma equipe de profissionais de atendimento muito boa Então eu tenho sido bastante criterioso na escolha Porque leva o nome Pró Saúde Claro E a Pró Saúde é uma clínica já reconhecida por todo mundo A BC inteira conhece a Pró Saúde Sim, sem dúvida Quantos anos? Nós temos há cerca de 15, 17 anos de clínica Sim E hoje, nessa expansão que nós vamos fazer Nós vamos aumentar o espaço da clínica de vacinação Da parte da vacina Porque a Pró Saúde tem hoje quais patologias? Quais áreas? Várias áreas Nós temos hoje pediatria, alergia, otorrino, pneumo, dermato Temos uma série de atendimentos E a clínica de vacinação Nós somos uma das únicas clínicas da região do ABC Que recebeu o certificado de acreditamento em clínicas de vacinação Que é emitido pela Sociedade Brasileira de Imunizações Então isso faz com que haja um crédito, uma credibilidade, uma confiança muito grande Que é o que a gente quer passar para o paciente Que tipo de vacina, por exemplo, a gente pode obter lá na Pró Saúde? As vacinas mais recentes hoje são as vacinas contra meningite e contra dengue Que chegou há pouco tempo A dengue? Sim, a vacina contra a dengue Então essa é uma preocupação muito grande Porque no ano passado foram inúmeros casos que comprometeram muitos pacientes E agora com a vacina, a probabilidade que a gente tem é de diminuir Esse número de casos E com isso a gente conseguir melhorar a qualidade de vida das pessoas Esse que é o nosso grande objetivo Porque a medicina hoje, a gente prefere muito mais prevenir do que tratar Na verdade é mais barato, né doutor? Sem dúvida nenhuma Se todo mundo tivesse essa preocupação Sem dúvida nenhuma Isso é o que a gente chama de custo-benefício Se todo mundo entendesse que a vacina é uma prevenção Todo mundo fazia a vacina Sem dúvida nenhuma Mas hoje se eu for lá com o meu filho ou com alguém que queira Passar por todas as patologias e na área da vacina Você sente tudo que a gente está citando Inclusive a dengue Sim, inclusive a dengue A procura está grande, a dengue? Tá, a procura está grande Agora atualmente está grande Sim, porque como a vacina foi liberada recentemente Existem muitas dúvidas dos pacientes em relação à aplicação Qual a idade pode ser aplicada? Quais os possíveis efeitos colaterais? Qual o custo da vacina? Qual a idade? A idade de 9 a 45 anos Os problemas, os efeitos colaterais? São iguais aos de outras vacinas Com uma irritação no local da aplicação Um pouco de febre, indisposição Mas isso é uma minoria que apresenta esses efeitos colaterais Além de custo Que aí a pessoa vai lá na clínica e pergunta Mas assim como segue a loja aqui Sempre o melhor possível Melhor para o cliente Para o paciente no caso Quais outras dúvidas? Porque aí já virou uma prestação de serviço aqui Sim Não, eu acredito É importante, é cheio de gente Pergunta mais, pergunta mais da dengue Claro, claro A grande preocupação da dengue é essa mesmo A principal é qual a idade que pode fazer a aplicação da vacina Uma outra dúvida importante É que a vacina contra a dengue Ela não protege contra a zika e a chikungunya Entendeu? Cada uma específica para a dengue Hoje só tem a vacina contra a dengue Não tem as outras vacinas Então a partir do momento que você consegue fazer uma proteção adequada para o paciente Com certeza a qualidade de vida melhora E é isso que a gente quer Meu querido doutor Carlos Alberto Hoje nessa grande festa da loja de inauguração da infantil da Nininina NN Team Claro que a gente levou o assunto para a clínica pró-saúde O doutor é também o dono, o proprietário, o médico Porque a gente tem que pensar no interesse do público Mas a loja está linda mais uma vez Vocês têm muito bom gosto, parabéns E que a expansão lá seja linda também E que atinja todos os objetivos de vocês Se Deus quiser Obrigado por isso Estamos trabalhando bastante para isso Parabéns O endereço da pró-saúde está aqui no nosso vídeo Fica aqui do lado praticamente Na Índico Índico, que número? 746 746, facinho Muito perto da loja infantil Nininina Que inaugura hoje aqui em São Bernardo Parabéns Muito sucesso Obrigado doutor Olá, sou o Ícara Cardoso Presidente do Grupo Alca Maior revendedor de imóveis delano do Brasil No Grupo Alca são mais de 350 profissionais Preparados para realizar o seu sonho Fazer toda a consultoria E atender exatamente as suas necessidades Aqui, você rastreia todas as etapas do projeto Através de um painel online do cliente Entregamos em apenas 32 dias corridos E mais um ano de garantia estendida Venha nos visitar em uma de nossas 5 lojas Emporio das Noivas O primeiro e maior shopping permanente Para casamentos e festas do Brasil Tudo em um só lugar Com muita praticidade, conforto e ótimos preços Venha nos visitar na rua Amazonas No centro de São Caetano do Sul Mais informações, Emporio das Noivas A incorporadora Patriani lança o Sky Patriani A torre mais alta da cidade Apartamentos de 83 metros quadrados Com duas suítes, ampla sala de estar Varanda gourmet, lavanderia separada da cozinha E duas vagas de garagem A união entre uma planta inteligente E um lazer diferenciado Como pisse de púper e ota individual Visite o modelo decorado Na rua Professor Nicílio 181 Vila Escarpé de Santo André Conheça o Sky Patriani O empreendimento à sua altura Kennedy A primeira boutique de pães e doces do ABC A qualidade de sempre Por um preço que cabe no seu bolso Não deixe de conhecer Saboreie também nossas deliciosas pizzas Além dos conhecidos pães Bolos, doces, lanches e pratos rápidos Kennedy Tradição e qualidade desde 1977 Fundação do ABC e São Bernardo Parceria que faz história na saúde pública Parabéns São Bernardo do Campo 463 anos Fundação do ABC E o Clique Noite Hoje visita essa querida cidade de Diadema Estamos na Todestine Diadema Noite Gastronômica Com o chefe Newton Figueiredo Ele preparou vários tipos de risoto Deu uma aula incrível E como fazer um bom risoto Né, Jéssica, né, Guilherme Casal, Guilherme, arquiteta Jéssica, designer de interiores Boa noite, queridos Risoto estava legal Conta pra gente Estava fantástico Foi invenções fantásticas A gente nunca tinha experimentado nada igual Estava de parabéns O chefe Newton Figueiredo E a Casa Bela Pela iniciativa De agregar valor aí Com o pessoal Estava juntando É um momento gostoso Com o pessoal todo, né Exatamente Foi muito bom conhecer várias pessoas aqui A gente Que é novo na área também Estamos conhecendo a cidade Então Está sendo Foi uma noite interessante Está sendo Muito bom pra gente Relacionamento é tudo, né, Jéssica? Com certeza A gente teve proximidade de pessoas que a gente não conhecia Ou só ouvia falar E aí a gente vai estreitando os laços Vai conhecendo e fazendo uma bela equipe Com trabalho aí de parceria Claro, claro E só tudo o que nós experimentamos? Vamos lá O primeiro foi de calabresa Calabresa Estava fantástico Segundo de gorgonzola com morango Estava também Diferente, né? Super diferente Uma combinação muito boa Maravilhosa E o terceiro de funghi Foi fantástico Mais suave que é pra fechar a noite com paladar suave Exatamente Fechou com chave de ouro Foi muito bom Muito gostoso Qual a relação de vocês com a Tudestine Diadema? São pescadores? Frequentam aqui? Como é que é essa relação? A gente especifica A gente frequenta A gente é amigo A gente vai A gente está sempre aqui na região Está sempre junto E são amigos mesmo São de casa E o produto Além da recepção Do contato pessoal Aquele carinho que existe Mas eu quero saber de produto Podemos garantir A coisa é boa? De primeira Não tem como falar outra coisa É produto de primeira mesmo Top do serviço De Diadema Da qualidade de imóveis Com certeza é toda esquina Os clientes são satisfeitos com a qualidade Com venda, pós-venda Entrega, obra Sempre dá problema Aquela coisa Como é que está essa relação? Conta para a gente É importante a gente falar isso Para o nosso público Exatamente Está sendo fantástico Está sendo Uma satisfação para a gente Trabalhar com a Tudestine Porque é uma loja comprometida Comprometida Eles são Ponto firme Pode confiar Pode confiar Que eles entregam Se tem algum problema Eles ajudam Eles vão lá Coloca a mão na massa E eles estão aí Para trazer solução Para a gente E a coleção Show de bola Maravilhosa Várias coisas diferentes São produtos sensacionais Eles mudaram o conceito De trabalhar com marcenaria É um conceito diferenciado Por coisa Vista para o cliente mesmo Para o dia a dia Coisa para encantar Para fazer Ser funcional Para ser bonito Está de parabéns Acho que eu vou encontrá-los de novo Aqui em outros eventos Da Toda Esquina Não é verdade? Muito sucesso para vocês Está bom? Vocês possam ter muito trabalho Com a Toda Esquina Essa parceria Ela ser duradoura E ser grande Cada dia mais Está bom, Jéssica? Está bom, Guilherme? Obrigado pelo carinho Parabéns Obrigado Obrigado Obrigado